Matias quase vai cair duro ao rever uma testemunha do assassinato de Elisa em Além da Ilusão. Davi vai convidar Romana, a dona da pensão de Poços de Calda, Minas Gerais, pra participar de uma falcatrua. Ela vai fingir ser a diretora do orfanato em que o mágico supostamente passou a infância. Só que o ex-juiz vai reconhecer a mulher e armará um escândalo na novela das seis da Globo. Quer saber como vai ser? Então fique aqui ligadinho até o final do vídeo. Deixe seu joinha aqui e ative as notificações pra não perder nada! Já num namoro firme com Isadora, o ilusionista vai penar pra inventar um passado. Afinal, a mocinha vai ficar interessada na história de vida do amado. Pra acalmar a curiosidade dela, o falso Rafael vai convidar uma amiga antiga pra passar um tempo em Campo dos Goitacazes no interior do Rio de Janeiro. A tal conhecida será ninguém menos do que Romana, a dona da pousada onde aconteceu a morte de Elisa. O mágico vai explicar sua fuga da cadeia, a loucura de Matias e a paixão por Dorinha, irmã mais nova do seu primeiro amor. Assim, a mulher vai se apresentar pra Violeta, munida de informações. Contudo, antes mesmo de o ex-magistrado entrar no local, o encontro vai causar constrangimento. A sócia da tecelagem tropical vai perguntar se a Rui vai o primeiro amor da vida do mágico. Davi, então, tomará a frente da conversa. Não é o primeiro, mas certamente será o último, porque será pra sempre, dirá o farsante. Quem foi seu primeiro amor, Rafael? Nunca me contou, vai questionar Isadora. O clima, que já estará tenso, vai ficar ainda pior quando Matias entrar na sala. Assim que bater o olho em Romana, ele vai reconhecer a mulher. Você, eu sei quem você é, estou reconhecendo, seu nome é Romana. Você é amiga do mágico, vai berrar o ex-magistrado. Obviamente, ninguém vai acreditar no homem. Todos vão imaginar se tratar de um novo surto. Augusto, então, vai interromper o climão ao derrubar uma bandeja no chão. Com isso, os olhares se voltarão pra governanta, que darão tempo pra Davi pensar no que fazer. Mas o amigo de Leônidas não vai desistir. Ele vai lembrar que Romana testemunhou a favor do suposto assassino, e por isso seu nome está inscrito nos autos do processo. O homem vai insistir que ela é a mulher que foi defender Davi no julgamento da morte de Elisa. Mas isso é impossível. A dona Romana se enamorou a vida toda em São Paulo, criou o Rafael. Vai discordar Violeta. Eu sei o que estou falando, acredite em mim, mulher. Eu encontrei essa senhora quando foi atrás da nossa filha, naquela pensão. Ela estava lá quando o diabo atirou na menina, dirá o ex-magistrado, procurando pelos papéis do processo. Ele ficará horas nessa busca, mas será tapeado por Davi quando encontrar a papelada. O próprio rapaz vai insistir pra que eles comparem o nome citado no processo com o documento de Romana. Ele vai fazer um truque de mágica pra mudar o sobrenome na identidade da dona da pensão. É claro que não é o mesmo sobrenome. Perdão, dona Romana, meu marido parecia tão certo do que dizia. Falou seu nome a antes mesmo que eu pudesse te apresentar, dirá a empresária. Mais uma vez, Augusta dará um jeito de livrar o ilusionista. Culpa minha, mais cedo. Eu comentei na frente dele que a nossa convidada do jantar de hoje se chamava Romana. Vai mentir a mulher. Tá explicado como se trata de um nome em comum. Biruta lembrou do julgamento e entrou em crise. Ah, Violeta. Até quando vamos aturar os ataques do Matias? Até quando? Vai perguntar Heloísa. Essa foi por pouco, não é mesmo? Será que Davi vai conseguir manter seu segredo por muito tempo? Fique de olho no Notícias da TV pra não perder nada de Além da Ilusão. Até mais, tchau tchau!